Um minuto. Senhor presidente, como direito de resposta, eu quero dizer que achei impressionante o deputado que me citou, depois de eu ter falado durante oito minutos, narrando fato a fato os relações entre o criminoso Adriano Nóbrega e a família Bolsonaro, eu citei fatos datados ao longo de 16 anos. O deputado ocupou o plenário por oito minutos e ele foi incapaz de citar o nome do Adriano, em nenhum momento em oito minutos citou, por uma razão simples, presidente, porque se o filho do presidente citar o nome do assassino Adriano, vai ter que lamentar a perda de um amigo e de um aliado, por isso ele não cita, por isso ele não tem a coragem de falar durante oito minutos e citar uma vez, sai atirando para tudo quanto é lado, falando em verdades, mas ele tem que explicar e a família tem que explicar as relações com a milícia, as relações com o matador ao longo de tanto tempo, a república existe, não é só a esquerda não, presidente. Obrigado.